Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua audiência no programa de hoje, que é um programa sensacional, muito bom, eu vou receber aqui a Bruna Carla e o esposo dela também, o Bruno, grandes amigos, a gente vai cantar, e eu tenho algumas surpresas para eles também, tá? São surpresas Instagram, eu parto do pressuposto que se postou na internet, é público, a gente pode botar na televisão também, a gente vai mostrar alguns momentos muito interessantes dele como família e também cantar muito com a Bruna e com o Bruno aqui, você não pode perder, mas antes, deixa eu ir para a nossa central de semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem, Pastor? Tudo legal, André. Brasil inteiro ligando, participando, se tornando o semeador da Boas Novas. Isso aí, temos aí a participação do Adilson Nunes, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, sendo abençoado aí pelo canal 5.1, né? O nosso digital novo canal aqui no Rio de Janeiro, e também agradecer a participação do Vilberto, de João Pessoa, Paraíba, pedindo oração pelo seu pai, e ainda de Inhoaíba, voltando para o Rio, a Nairis, da zona oeste do Rio de Janeiro, pedindo oração também pela sua vida. E eu não posso deixar de agradecer, André, alguns semeadores fiéis, a Letícia Marjorie, o Manuel Domingos, o Walter Hugo e o Raimundo Nery da Costa, que todo mês estão aí, ó, fiéis conosco, semeando na Boas Novas, deixando esse exemplo aos nossos queridos telespectadores, que ainda não são semeadores, e daqui a pouquinho, durante o programa, você vai ter mais um motivo para semear, não só aqui no Boas Novas, no ar, como em toda a programação da Boas Novas, a cada dia, se você parar para pensar, se você parar para agradecer a Deus o que é a Boas Novas, e você vai dizer, meu Deus, eu preciso participar, eu preciso semear, eu preciso ser uma benção na vida de muitas outras pessoas. Então, pessoal, liga para a gente, manda um zap, manda um e-mail, fale com a gente aí, oferte através das contas bancárias, ou entre direto no site da Boas Novas, essas informações vão passando pausadamente aí durante todo o programa, se repete durante toda a programação, tá certo? E aí você vai poder, então, fazer parte desse grande exército que anuncia Boas Novas. Te aguardo aqui o pessoal participar mais ainda, André. Vem semear, obrigado, professor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas, está dado recado, muito obrigado pela sua participação, doação, contribuição, e a Boas Novas tem crescido, não só com alcance, mas a gente tem falado. É muito interessante que tenhamos boas produções, bom programa. Não adianta, ah, estou em todo o Brasil, mas o programa é ruim, as câmeras, a imagem, precisamos de produção também de qualidade e temos tentado alcançar esse patamar. Obrigado pela sua presença e pela sua contribuição com a Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo na volta, vamos cantar demais hoje com a Bruna Carla, a gente volta já já. Tem uma alegria de receber um casal amigo e casal muito especial no programa de hoje. É a Bruna Carla e o esposo Bruno, que vai tocar, Bruno Santos também, que é músico, e acompanha a Bruna em tudo na vida agora, né? Gente, eu brinquei no começo que eu vou entregar e tudo, mas eu acho assim, quem conhece vocês e entende o relacionamento que vocês têm, a vivência de filhos, e a Cássia também dentro, a festa que é, eu acho legal. Eu quis compartilhar um pouco com o telespectador, porque de vez em quando o pessoal tem um gostinho disso nas redes sociais. Quem segue você, mas não sei se todo mundo segue na televisão nas redes sociais, eu vou mostrar algumas coisas específicas, é claro. Vamos falar também sobre o novo CD, o Incomparável, da Bruna aqui, vamos cantar muito, mas deixa eu só iniciar assim. Posso perguntar do Mr. Primeiro, Bruna? Como é que foi que vocês se conheceram, Bruno? A versão masculina é sempre a mais engraçada. Aí depois a verdadeira é a feminina, entende? Lembrando que a verdadeira, com todos os detalhes, está aqui. É o homem mais resumido e mais direto. É verdade, olha, ela foi atrás de mim, né? Mas a gente se conheceu na igreja do pastor Odilton, numa filial da Advec, que hoje o pastor Silas é o presidente. E eu fui para lá no momento, eu tinha acabado de perder meu pai, eu não estava nem procurando relacionamento. E a Bruna estava lá. Mas aí me viu, claro. Mas aí eu a vi. Você apaixonou. É, vou contar a minha versão agora. É, calma. A minha versão é o seguinte. Nós nos conhecemos, eu não estava procurando relacionamento naquele momento, por conta do momento que eu passei com meu pai. Só que ao mesmo tempo, foi muito natural. A Bruna já era do louvor, muito envolvida. Eu sempre fui músico, acho que desde que eu me entendo com a gente, então senti a falta de estar envolvido. E assim que eu me envolvi, a gente comecei a tocar, ensaiar para ela. Se envolveu mesmo. Se envolveu por completo. E na época, ela foi cantar uma música de uma cantora que eu tocava na época, a Nádia Santoli. E aí ela cantou, o músico da igreja deu uma erradinha e tal. Eu falei, olha, no próximo curso, se você quiser cantar a música dela, eu toco com ela, posso te dar uma estrutura mais. Tá ligado, tá ligado. Mas assim dá uma estrutura. E aí a gente começou, foi muito natural e... E aí hoje estamos aí, vamos completar, 10 anos de casado, em dezembro. É, isso aí. Filhão, eu tenho que ter Benjamin. Ele está bonitão, não está? Ele está lindo. Eu sou suspeita a falar, mas meu filho está lindo. E ele é lindão, assim, e ele... Vamos ver se herdou, eu acho que herdou os talentos da mãe também para cantar. Eles postaram na rede social, claro, nem um pouco invasivo, eu acho, né? Mas eu quero mostrar ele cantando, gente. Eu já falei aqui, ele cantando Galileu é a coisa mais sensacional que eu já vi. Claro que eu acho que não é tão recente esse vídeo, ele tinha... Não, foi antes, foi assim que saiu o CD Galileu, então... Foi ano passado, né? Ano passado, é. Vamos dar uma olhada no Benjamim, filho do Bruno e da Bruna, cantando Galileu. Galileu! Deduz, deduz, galileu! Deduz, deduz! Ei, fala tchau, Tio Fernandinho! Tio Fernandinho! Que graça, é o dia inteiro. Gente, ele não para, ele chuta tudo, você jogador, pode ver, ele canta e chuta, mole e tudo. Já estava até de uniforme. Quem segue a Bruna e o Bruno, enfim, nas redes sociais, assim, não para. Quando ele nasceu, como é que era da gravidez? Tu viajou muito com ele ainda grávida, Bruna? Muito, toda gravidez, eu só parei de viajar quando eu descobri que ele ia nascer, na verdade. Porque ele viajou, graças a Deus eu tive uma gravidez tranquila, então eu viajava para tudo quanto é lugar. Você teve um histórico já de um aborto natural, de uma perda, não foi? Foi, eu tive a primeira gravidez. Eu perdi, mas não abortei. Foi algo que aconteceu, assim, muito... Os médicos também ficaram assim, sem entender. Um caso raro que quando o bebê não desenvolve, ainda bem, informação bem pequenininha, não desenvolve, e aí o corpo destrói, né, achando que é algo que não deveria estar ali. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, o corpo manda embora. E não aconteceu isso, eu só fui descobrir que não estava mais grávida num exame. E aí eu tive que internar, procedimento para poder retirar o que faltava ainda, porque o corpo não mandou embora. E aí eu tinha um histórico de um problema no útero. Então, o Benjamin, ele foi, na verdade, quando eu descobri que estava grávida, os médicos ficaram meio assim, apreensivos, mas... Até então, depois, acompanhamento e tal, e... Não, está tudo tranquilo, tudo ótimo. Aí eu viajei, peguei avião. Três, quatro dias antes dele nascer, eu estava dentro de um teatro em Recife, não foi, amor? gravando com a Fernanda Brum o DVD dela. Então, assim, quatro dias antes do Benjamin nascer, eu estava gravando um DVD. Meu Deus do céu. E aí nós gravamos e o Benjamin brincava, ó, vai nascer aqui, ó, vai nascer aqui. Eu ia dizer, não, gente, não está na hora. Mas aí ele antecipou, na verdade. Ele antecipou um mês e meio e nasceu um pouquinho antes. Mas foi tranquilo. Uma coisa, e quem olha às vezes e fala assim, poxa, tudo lindo, tudo maravilhoso, vida de crente. Acho que de qualquer um. Todo mundo pode se pôr dificuldades. Acho que a história que tu acabou... André tinha acabado de perder o pai. A Bruna tem uma história que perdeu a mãe também, cedo. Logo no início do primeiro CD. No início do primeiro CD. Eu lembro que teve até uma gravação de DVD. Você que cantou junto com a tua irmã. Foi um negócio, assim, eu estava presente emocionante. Eu tenho até algumas fotos para a gente apresentar a Cássia. Aí elas pequenininhas, ela com Cássia. Aquelas fotos de crianças que a gente não gosta de ver, né? Ainda mais botar o dedo. Ah, olha isso aí. Eu já gostei de ver, cara. Aí já estão cantando, tá vendo? Já estavam se preparando para... Um sorquete de feijão lá. Um sorquete de alho, né? De alho? De alho. Olha o glamour, né, Bruna? Olha o glamour grande. Olha a estante ali atrás, gente. Caiu nos pedaços. Inseparáveis, né, gente? Vocês são inseparáveis. Somos. A minha irmã mora comigo. Nós somos as melhores amigas. O dia que ela casar a gente, eu acho que eu vou chorar tanto. De alegria e de tristeza, porque ela vai estar indo embora. Não, tá não. Cássia. Inclusive, solteiros. Tá a crítica do Brasil? É, homens, varões. Já podem começar a orar. O Bruno que... Eu sei que... O Bruno que já tá azando a vida dela ali. Aí, mas, ó, mais grandinha. Já cantava nessa idade já, né, Bruna? Já. Assim, tu começou a cantar, na verdade, tem vídeo. Aí, já agora, mais recente, as duas juntas. Gente, tá de lado, porque assim que elas botaram, tá nas redes sociais mesmo. É, porque a gente tem preguiça de... É a linguagem, tá vendo? A linguagem é de lado mesmo. Postaram assim, a gente colocou na tela. Tem gente vendo assim de lado agora. O Bruno reclama tanto que eu faço foto de lado. Ele fala muito direito essa foto. Inseparáveis as duas, gente. Esse aqui é um pouquinho também. Cássia, gente boa. Olha que linda, né? Tu lembra como foi? Sabe, tem como tocar um pouquinho da música que vocês cantaram juntas? Tem como? E depois, claro, eu quero contar daqui a pouco alguma coisa de novo. Mas foi tão bonito. Que ano que foi aquilo? Que eu tô até também junto com o Bruno, bem romântica, bem legal. Foi legal a gravação. Oi, que ano que você chegou. Foi 2010 esse DVD? Foi 2010. 2010. Eu acredito que sim, tem mais. Faz uma palhinha pra gente. Na eternidade sem sentir saudade. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Na eternidade com os meus amados do jeito que eu sempre quis. Do jeito que eu sempre quis. Porque lá no céu toda hora é hora de ser feliz. Foi um momento, isso foi um negócio, todo mundo começou a chorar, entrar em prantos e tudo. Só que agora a gente chegou no momento do incomparável. Que momento é esse, Bruno? Desse aqui, que acho que cada CD marca. Ainda mais seu. Você não... De tempos em tempos que vem, não é uma coisa que vem todo ano, demora um pouquinho. Me fala um pouquinho sobre o momento que tu tá vivendo e como isso reflete esse novo trabalho. Realmente a gente espera pelo menos dois anos pra lançar um CD. Porque a gente entende que as pessoas... Tá chegando em todo o Brasil, é enorme. Então, até o CD chegar, até as pessoas conseguirem ouvir todas as canções e aquele CD falar aos corações. A gente espera um tempo. E até pra começar a pensar num CD com calma, a escolher repertório. A gente tem muito cuidado. Bruno é meu produtor. E a gente tem muito, muito cuidado. Esse CD, especificamente esse. Foi um CD que... Mas teve oração e jejum. Acho que pela maturidade. A gente pede isso a Deus. Que cada vez que a gente passa o tempo, a gente esteja mais perto de Deus. E mergulhando mais profundo nos rios, nas águas do Senhor. Então, esse CD, ele é especial pra gente. Ele tem... Eu não sei porquê, mas ele é especial. É um filho que nasce. E as canções desse CD são canções de adoração. Canções que falam sobre força, sobre fé. Que é um tema que eu amo louvar. Levar as pessoas a crerem, a continuarem confiando em Deus. Pedir a Deus essa unção de ousadia. Porque vivemos em um tempo difícil. O Brasil passa por momentos difíceis em várias áreas. Então, nós queríamos canções que elevassem as pessoas a voltarem a crer e a confiar no Senhor. Por isso que eu acho que ele é tão especial. Vamos fazer uma dele pra ir pro intervalo? A minha força está em Ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, é minha muralha. Eu sei que eu não vou cair e não vou desistir. Pois ele me sustenta e me faz vencer. Oh, Pai, Tu me fazes vencer. A gente tá de volta. A Bruna acabou de cantar Força. E se você segue lá nas redes sociais ou principalmente no YouTube, vai lá, bota lá. Live Session Bruna Carla. Você vai ver uma live maravilhosa que saiu, já tá bombando no YouTube. Dessa mesma música que a gente cantou no último bloco, Força. Eu quero te mostrar um pouquinho. Dá uma olhada. Quando perco o chão, Tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali pra me estenderes a mão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em mim ou a solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer Pra confiar que em tua destra descansa E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus, que nunca falha Meu Deus, a minha muralha Sei que eu não vou Peso, o produtor deve ser bom Uma coisa que eu achei muito interessante E a gente tava conversando até aqui, né? Enquanto tava vendo o clipe A Bruna, tu começou mesmo com um CD cantando assim com quantos anos? Onze Onze E hoje até acho que o visual do CD, da live A letra das músicas, a temática Mostra uma maturidade muito bacana Vocês debatem muito Como é que a gente vai amadurecer A nossa imagem, a nossa música Principalmente amadurecer junto com o público Porque quem te ouve com Onze Hoje te ouve com a idade que tá hoje Você tá amadurecendo junto com o público A gente cresce junto, né? Mas não é qualquer pessoa que consegue fazer isso Fazer essa transição numa carreira musical, né? Eu acho que foi muito natural, né amor? Foi acontecendo, na verdade Eu acho que tem a ver também com A palavra que a gente ouve Do nosso pastor Qual alimento, né? A gente viu que a gente se alimenta Meu Deus do céu Pastor Marcos Antônio Peixoto, né amor? Então acho que tudo que tá nesse CD Tem muito a ver Com aquilo que tá saindo do púlpito Da palavra que a gente tem recebido E tomado posse A gente tem tentado transmitir Pra que outros também tomem posse Então acho que foi isso, né amor? Que fez a gente... E assim, uma coisa curiosa da Bruna Porque o primeiro CD foi com Onze Anos Mas não tinha música infantil Nunca teve, na verdade Não foi nosso Sempre pro adulto E assim, as pessoas que acompanham Foram crescendo E assim, vão... A Bruna hoje, ela tem... Mantém a mesma identidade Só que assim, foi pra outras áreas Louvão com o Negacional Músicas, um pop rock Que às vezes lá atrás Já era uma coisa mais difícil dela gravar Então assim, o povo foi... E o menos é que os filhos dessas pessoas Gostam de ouvir Os filhos desses que cresceram com a gente Gostam de ouvir Eu fico assim... Imagina o momento Começou com Onze Anos hoje E ela tá com um filho O Ben tá com... Três Três, assim São momentos totalmente diferentes Agora Eu quero mostrar um vídeo Segura um pouquinho a live da cicatriz Tem um vídeo deles dois também Que eu peguei Prepara pra mim Porque embora a maturidade chega A gente nunca perde um pouco Da... Da nossa... Né... Tá em casa A gente é brincalhão E não sei o que Eu falei pro pessoal Se postou é porque Não é nada invasivo Eu posso chamar um vídeo não? Que eu separo dos dois Fazendo uma brincadeira Deles Dá uma olhada Às vezes quando tem um tempo de descanso Que eles trabalham Correm muito O que é que Bruno e Bruna fazem Em tempos tranquilos em casa Dá uma olhada nesse vídeo Oi, mozão Tudo bem? Tudo bem? Lembrando na vida Te amo, tá bom? Tá bom, beijo Tchau É coisa de homem mesmo Quando eu vi... Eu tô aqui, beleza Quando eu vi o filtro Tá bom, beijo Tchau Não é essa aí Eu não lembrava não, rapaz Eu tá no ar André, não fala mais contigo André, não fala mais contigo Não me convida mais Que eu não vou estar mais presente Não, mas tá lá, cara Pior que eu tirei de lá É esse que é o pior André, não sei se é pior Tá na televisão Ou a Bruna Tem liberado isso Tá bom, meu mozão Tchau Faz muito Ele não gosta muito Dessa exposição É, porque eu sou demais Eu sou demais Eu quero toda hora Tipo assim Amor, manda beijo Para as pessoas Amor, manda tchau E ele fala Chega uma hora Que ele fica assim, tipo Tchau, tchau É, amor Amém Amor, fala Eu não gosto de fazer, não Mas eu acho importante Porque mostrar para as pessoas Que elas são normais Claro, isso Senão a pessoa Acho que a gente fica O tempo inteiro assim Vamos cantar Vamos almoçar Aí, vamos Me toca uma música Ela canta no almoço Amado mestre Amado A gente não sou de pessoas normais O carinho das calinas Do professor Ramon Amado mestre Deixa eu mostrar A live session também Da música Cicatrizes Sensacional E a gente volta Tocando um pouquinho dela Aqui no estúdio Olha só Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E boa corremete Na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Pra adorar Adeus Aleluia Desse novo CD Já tem live De todo o CD Já tem música Já está disponível Porque é uma coisa A galera que é A internet Parece que tinha acabado o videoclipe Agora voltou De outra maneira É sensacional E todo mundo gosta É uma maneira diferente Já tem disponível tudo E hoje já está Em pré-lançamento da música O que darei a ti Vai ser a próxima canção Já estão todos gravados Nós fizemos A galera já está assim Libera todas Tudo gravado Qual é que vai liberar então agora O que darei a ti O que darei a ti Vamos fazer uma palhinha dela aqui O teu amor Me encontrou Não posso viver Sem esse amor Que me curou E me salvou Eu vou depender Sempre de ti Eu vou te buscar Cada vez mais Tu és pra mim Incomparável Incomparável Eu tu és incomparável Essa era o nome do CD É Essa canção saiu O título do CD Incomparável Gente, está muito bonito tudo Parabéns Eu estava vendo aqui fotos E tudo Acho que ilustra mesmo o momento Da maturidade mesmo Embora o vídeo que a gente viu ainda agora Tá bom Tá bom, tchau É um pouco que resume bem o Bruno Assim Tá bom, tchau Valeu, beleza Até que não ficou tão feio pra ti Não, Bruno Aquilo ali O Deus ficou meio torto ali Essa foi a graça Foi a intenção mesmo O olho sair do lugar Pra ficar engraçado Agora O que é interessante É que acho que nas redes sociais Se a gente combinar todas É quase 20 milhões só De pessoas que assistem instantaneamente Tudo que a Bruna coloca Tanto Facebook É assustador às vezes Então, pra vocês também Esse mundo tão grande De rede social Tem um país De médio porte Que te segue E acompanha o que você posta Eu acho que isso não é assustador Porque aconteceu também Assim Funista Tu não provocou isso É, não foi uma coisa assim Eu nunca fiz um proposital Pra ter mundo Do nada O que é isso? Aconteceu Então é meio que Eu não tenho muita noção Tô ali, tô gravando E de repente O tanto de comentários Faz uma live Então aparece É, ao vivo 15 mil pessoas É, 15 mil 10 mil, 20 mil pessoas Naquele momento Assistindo aquele Insta Ao vivo Se faz no Face Às vezes Tem muita TV e rádio No Brasil Que não tem essa audiência É muito louco isso A nossa primeira live No Facebook A gente foi Falar sobre o áudio blast dela Sem avisar A gente tá Botei lá Dei récord Que legal Tá ao vivo Daqui a pouco 80 mil pessoas 80 mil pessoas Aí eu falei assim Gente Eu na hora assim Por conhecer alguma coisa Eu falei É muito Meu Deus Tudo isso é Deus Deus prepara E a gente tem que ter Um conteúdo pra eles De engraçado De mostrar alegria Mostrar nosso relacionamento De família E mostrar que a família É projeto do Senhor E mostrar Que nós somos servos de Deus E buscamos ao Senhor Obrigado Irmãozão Faz mais Daquele bichinho Ficou bonito Gente obrigado Pela amizade de vocês Deus continue abençoando Parabéns Pelo novo CD Bruno Tá lindo Mesas músicas Esse aqui é meu E vai com dedicatória Pra mim Tá bom Se você quiser Em todas as plataformas digitais E nas maiores livrarias De todo o Brasil E vai no Youtube Também Pra já acompanhando Os lançamentos Que ela vai fazer da live Obrigado gente Deus abençoe vocês Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau